O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a expulsão do embaixador georgiano em protesto contra o Estado de Saúde do ex-presidente da Geórgia, Mikhail Sakizvil, que também tem nacionalidade ucraniana e apareceu abatido durante seu julgamento em Tbilisi. Pela primeira vez em vários meses, Mikhail apareceu na televisão abatido e extremamente magro. Sakizvil, que governou este país do Caucaso entre 2004 e 2013, foi preso após retornar do exílio em 2021. O mesmo é alvo de acusações de abuso de poder que vários grupos de direitos humanos dizem ter motivação política. A medida é uma ação de protesto da Ucrânia contra o Estado de Saúde do ex-presidente, que também tem cidadania ucraniana adquirida durante o exílio naquele país. A Geórgia é acusada de continuar a torturar lenta e sinicamente o antigo líder. O mesmo está em greve de fome há quase dois anos, foi julgado a revelia na Geórgia por abuso de poder e condenado a seis anos de prisão. Por sua vez, os médicos asseguram que o ex-dirigente corre risco de morrer pelos problemas de saúde que desenvolveu naquela prisão. As autoridades georgianas, ao contrário, afirmam que ele está a receber cuidados médicos adequados. Já em 2021, recorde-se, foi detido após regressar ao país para apoiar a oposição nas eleições municipais. Mikhail Sacasvil está preso desde então e chegou a dizer que corre risco de vida e que a perda excessiva de peso pode causar-lhe a falência de órgãos. Obrigado. 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 Obrigado.